. 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 Rolou uma perreque lá, as estrelas, é cana, pura, as estrelas. O que a gente vai fazer hoje de bom? Tamo aí na atividade, tamo aí na atividade. Olha lá o forró rolando. Não, é a forró, não é a rocker roda. Era quinta-feira. Enquanto a rapaziada trocava ideia na rua, o Ronil se encostou no portão assustadão e deu a notícia. O Billy, um dos caras mais considerados da vila, tava realmente desaparecido. Fazia duas semanas que ninguém viu o Billy. O cara morava sozinho, mas tava sempre presente. Às vezes é normal você não ver um amigo todo dia. Só que dessa vez nem vizinho, nem amigo, nem os mano do bar, o tiozinho da padaria tinha notícia dele. O Billy tinha virado caso de polícia. Ainda no portão, trocando um milhão de ideias, as coisas iam se encaixando. O Pato e o Fred lembraram que, um dia antes do Billy desaparecer, eles tinham se trombado na pracinha da vila. Era tarde da noite, perto do ponto de ônibus, e o Billy comentou que ia sair cedo pra um rolê em Perus, na zona norte de São Paulo, que tava indo lá pra fazer umas filmagens numa tal fábrica de cimento abandonada. Lugar perfeito pra ele pichar e tal. Só que ninguém se ligou e cada um foi pro seu canto. Se a gente podia dizer algo sobre o sumiço do Billy, é que ele foi pra Perus sozinho naquele domingo. Coisa que, pelo visto, só o Pato e o Fred estavam sabendo. Naquela hora, foi um corre-corre do caramba. A gente pegou nossas coisas e saiu pra delegacia, crente que podia ajudar. Mas, na moral, era muita ingenuidade a nossa achar que alguém tava ligando pro Billy. No início, todo mundo achou que era preocupação demais. Até porque o Billy era pichador, vivia enfiado nos lugares mais sujos da cidade, e todo mundo sabia disso. Ele conhecia a gente em São Paulo inteira. Tava sempre envolvido com o que você puder imaginar de movimentação ou intervenção artística. E quando ele sumiu, era tanta gente dando palpite na vizinhança e nas redes sociais, que o Billy podia estar em qualquer lugar. Nessa altura, todo mundo já tinha especulado alguma coisa sobre o possível paradeiro do Billy. E no meio desse ajuda-atrapalho a todo, a própria polícia já tinha deixado o caso de lado. Tô muito triste, muito derrotado mesmo. Infelizmente, porque eles, tipo, do nada falaram pra mim, porra, o Billy sumiu, mano. O moleque sempre correu aí com nós aí, tá ligado? Mano, é mais um caso assim que a gente não pode deixar passar, não, cara. Pobre, nesse país, se vacilar, vira indigente igual cachorro de rua. Naquele momento, a gente não tava mais nem conseguindo raciocinar direito. A indignação tomava conta. A gente tinha que fazer alguma coisa. E foi aí que a gente decidiu ir pra Perus procurar o Billy. E lá estávamos eu e o Fred. E lógico que a gente não ia sair assim perguntando pelo Billy, sem mais nem menos. Alguns metros de caminhada da estação de trem Perus, como quem não quer nada, chegamos à entrada principal da fábrica de cimento. Mas a gente deu meia volta e parou pra pensar. Por que é que o Billy tinha atravessado a cidade inteira pra colar naquele lugar? E foi rápida a resposta. O Billy não tinha ido ali só pra pichar. A gente fez a volta. Pela rua de baixo, que levou por um túnel, depois uma trilha. E no caminho, um tiozinho chamado Elber nos contou um pouco sobre episódios cabulosos que se passaram naquela fábrica. Motivo de conflito e diferente interesse é o que não falta ali. Era impressionante a dimensão e a estrutura daquilo. Apesar disso, invisível pra quem andava pelas ruas do bairro a cinco minutos dali. Mas a gente já tava meio cabreiro. Aquilo ali tava parecendo cada vez mais cenário de coisa ruim. A gente não sabia toda a história ao certo. Mas essa fábrica que cês tão vendo é a Portland Perus. A primeira fábrica de cimento do Brasil. E forneceu o material pro que você puder imaginar de obra nesse país. Do viaduto do Chá ao Anhangabaú. De São Paulo à construção de Brasília. Resumindo, cê já deve ter pisado sobre esse cimento por aí. Nesse lugar, ocorreu na década de 60, em plena ditadura militar, uma sequência de greves que durou sete anos. A mais longa greve que se teria registro na história. E dura até hoje o conflito de interesses entre proprietários, gente de muita grana e os trabalhadores que ficaram conhecidos por sua luta e resistência como queixadas. A dívida com os trabalhadores era tanta que a fábrica fechou. Tombaram como patrimônio histórico e cultural e depois largaram do jeito que cês tão vendo. Mas aí, caminhando em silêncio, pra não chamar a atenção dos seguranças, a gente vasculhou cada canto. E batia um certo medo e um puta ódio em saber que o Billy talvez não tivesse vivo. Na moral, a gente já tava indo embora. Mas pelo trilho do trem, a gente quis procurar uma última vez. E fomos andando sentir as pedreiras e o forno de cal. Parecia pressentimento. Era como se a gente soubesse que tinha que seguir pra lá. A CIDADE NO BRASIL Daqui pra frente, em memória e respeito ao Billy, a gente vai contar uma história ainda maior, que infelizmente desapareceu junto com ele. A gente achou que ia chegar na vila de Gato Preto. Era lá que ficava o forno de cal que abastecia pela estrada de ferro a fábrica de cimento em Perus. Só que a gente tava perdido no mapa. A rua que supostamente daria acesso ao local virou contramão. E até a gente se ligar que o bairro de Gato Preto tinha sido completamente demolido, demorou pra cair a ficha. E quando a ficha caiu, vasculhando pelo mato, a gente tava sendo ameaçado por um segurança. A câmera ainda não tava nem ligada, mas é óbvio que não podia filmar, nem entrar. Gato Preto tinha virado escombro, e a gente fez questão de dar um jeito de entrar. Oi? Vem aí. Gato Preto O museu da cidade era uma vila operária que viu mais de três gerações crescendo ali. Já teve uma população até que grande, e com a construção da rodovia Anhanguera, a vila foi dividida ao meio. O museu da cidade era uma vilaした, porque o museu de gato se mantém perseguindo. O museu da cidade era um chimico por ter um tipo, sem alguns tempos se aceleram. A molecada que andava de bike pelos escombros levou a gente pro outro lado Que a gente ainda não sabia Mas era a metade do gato preto que ainda tá de pé E que tão ameaçando derrubar 100 anos antes de existir o município de Cajamar E o gato preto, a primeira barra que o gato preto teve Era pertencente a Lapa Aqui era pertencente ao distrito da Lapa E quando houve-se a movimentação de emancipação Aí houve aquilo Santana de Parnaíba deu uma parte São Paulo deu o gato preto Aí Jundiaí deu uma determinada parte Juliana chamava-nos daquela do Taboã Taboã Que hoje em dia é o bairro de Jordanesa O público, Pátia, veio e fez um tombamento histórico de tudo A juíza colocou uma placa A primeira coisa que eles derrubaram foi a placa e derrubaram o forno Os trilhos que tinham retirado E quando o retirado foi saqueado Para fazer bem a verdade Não podia nem ter mexido naquilo Foi saqueado porque aquilo como foi tombado no patrimônio Jamais deveria ser extraído de lugar Tirado da época Presenciei situação de ver caminhão Carregado de nitrilo E tiraram o povo daqui que não cachorro Vocês tem que sair daqui E acabou, deram prazo E foi tirando Eles tirando o povo da casa E a máquina derrubando as casas E a máquina derrubando as casas E a máquina derrubando as casas A palha dos moleques lá, tchau. A escola, os caras reformaram a escola no chão, e no ano que eles reformaram, a escola se derrubaram. A escola era colada com uma casa. O que aconteceu? Quando eles vieram derrubando essas casas, o argumento deles foi... Na hora que derrubaram essa casa colada com a escola, rachou as paredes da escola e tinha perigo. O primeiro bairro que Cajamar teve, que existiu, o primeiro bairro que se chama Gato Preto, é o bairro que a gente mora. Foi o primeiro bairro que existiu em Cajamar, e ninguém tem uma consideração pelo povo daqui. Todo mundo que trabalhou na companhia aqui morou na casa, morava nas casas aqui. Nós se mudamos pra cá, estamos aqui até hoje. Então quando a companhia faliu, eles foram embora, e a gente ficou. E os caras vêm com as máquinas, vêm empurrando, vêm empurrando, vêm empurrando terra. Aí a juíza vai da área de risco, vem da área de risco, você tem que sair da sua casa. Que aqui, no nosso bairro, nunca existiu área de risco. Uma área de risco que eles criaram, na realidade. Então, quando eu vi eles aterrar, é a pedrina lá, foi limpando, limpando, empurrando essa terra pra cá. A mina da água lá, mas caiu, era um tuxo de água. Eu cheguei a chorar quando eu fui lá ver aquilo lá. Eles aterraram tudo. Aterraram tudo. Verdade. Entendeu? Então, o que que é a área de risco? É eles. Não é a natureza. A natureza deixou tudo bonitinho aqui. Nunca existiu área de risco aqui no nosso bairro. Porque a companhia instalou a todos aqui com uma estrutura, super estrutura. Porque essas casas foram muito bem construídas. São centenárias. Você pega uma furadeira, você não fura uma laje dessa. E aconteceu tudo tão rápido que nós não tivemos tempo de correr, de se unir pra um ajudar o outro. Infelizmente, o que sobrou aqui, pra contar a história mesmo das coisas antigas, sobrou o que? A sede do Naro Preto? A igreja. A igreja. E o urnico? O urnico. O urnico é a nossa pedreira antiga que tem. Eles tiraram todas as pessoas, demoliram tudo e agora a área tá embargada. Embargada. Afinal das contas, o poder político da cidade veio, manipulou toda a situação, tirou quem tinha que tirar. E aquilo, beneficiou a quem realmente tem o poder. Algumas famílias entraram com a ação judicial, mas não conseguiram. Não conseguiram porque, assim, é difícil você lutar com peixe grande, né? A gente não tá lutando contra qualquer um. Enquanto a fábrica de gato preto já fabricava cal, em 1909 foi construída a estrada de ferro que levaria a população de Perus pro santuário de Pirapora do Bom Jesus. Só que isso aí era só conversa. A região é de grande importância geológica. Tem pedreira pra todo lado. E os trilhos foram bruscamente desviados pro norte, justamente pra transportar cal de gato preto pra aquela que seria a primeira grande fábrica de cimento do Brasil, em Perus. Fundada em 1926, a Portland Perus SA recebeu grande investimento. Teve por um bom tempo praticamente o monopólio do mercado e era considerada a fábrica mais moderna do mundo. Tem coragem? O que? O bagulho é alto, hein? Nossa, mano. O que? O que é? Tchau, tchau. 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 Em Perus, as vilas operárias foram se esvaziando após o fechamento da fábrica de cimento, ainda na década de 80, e hoje resta uma meia dúzia de moradores. Mas o bairro de Perus cresceu, e com ele, os movimentos ressurgiram com a pauta de reapropriação da fábrica, pedindo a utilização do espaço em benefício da comunidade e propondo um grande centro cultural e uma universidade livre. Enquanto isso, em Gato Preto, fora dos holofotes da capital, desconhecida dos artistas da cidade e dos professores da USP, a conta sobrou para a própria comunidade. Em Gato Preto, um número bem maior de moradores decidiu lutar pela sua permanência no local, mas as famílias pouco a pouco estão sendo forçadas a assinar sua mudança, mesmo tendo morado ali a vida inteira. Muitas pessoas que saíram do lado de lá, tem o que era antigo mesmo, pessoas velhas, que amam esse lugar aqui, que nasceu aqui, e já saíram daqui, mudou para Cajamar, não foi em 3, 4 meses e morreu. Entendeu? De desgosto. De desgosto, de desgosto. O cara tinha um quintalzão aqui, o cara criava pato, criava galinha, plantava, entendeu? A vida do cara era aquilo ali. As casas tudo rachadas, rapaz, as casas lá. Ah, não, mas os caras já vêm aqui, os perigos, porque não tem perigo nenhum. Mas as casas que eles construíram lá, lá era um lixão. Lá foi feito tudo e, meu, pode até ter sido assinado por engenheiro, mas, meu, não tem... Sem regras. Uma única parede dividida. Duas casas. Uma mesma parede colada a outra. Quando é calor é pó, quando chove, é lama e tem uma fábrica de argamassa do lado. Quando construíram essas casas nesse outro bairro, como que foi esse processo? Eles escolheram... Foi o processo. Eu fiz a casa, você vai morar. Eu estou ocultado. Foi muito depressa, sabe? Chegaram, assim, praticamente, ó, você tem que sair, já vai arrumando as coisas. Não tem tempo. Muitas das famílias iam deixar móveis, montar, as casas são muito pequenas, tudo. Então, assim, a maioria das pessoas que tinham móveis grandes, perdeu tudo, né? Porque as casas são muito pequenas. Em 2006, eu tive acesso a um documento que dizia, assim, Polo Logístico Nacional. Em 2020, Cajamar tornaria-se o Polo Logístico Nacional. Então, Cajamar vai se tornar um galpão de aluguel. Os interesses dos poderosos aqui, que querem acabar com isso aqui, é porque tem o Rodoanel, tem a Via Anhanguera, tudo acesso para esses galpões. Então, aqui é saída para todo lado. A Bandeirante passando aqui atrás. Bandeirante, passa tudo aqui. Então, o Rodoanel já existe, já fizeram o Rodoanel, aí veio a destruição aqui. Veio a ambição, veio, meu, a mina de ouro, porque isso aqui é a mina de ouro. Cajamar, infelizmente, é. Ou seja, né, eles vão destruir a Mata Verde porque só tem, só tem móvel com o Eucalipto, né? Eles estão alegando que quando chega aqui o progresso para e de Jundiaí para frente ele continua. Ou seja, o que a gente entendeu? Que toda a área que tem verde em volta da Anhanguera é interesse para eles. É interesse para eles fazer aterramento e começar a construir. O prefeito, na última campanha que teve, ele veio, fez um comício aqui, disse que ia construir um boulevard, que ia construir um bondinho. Temos tudo gravado. Que ia trazer o boulevard de Jordanésia para cá com uma estrada que sai lá por trás para as crianças poderem caminhar. Que ia fazer um bondinho. Que, assim, a gente frisa muito essa história porque chega a ser hilário. Derrubaram o patrimônio histórico, alegando, né? Falaram, vamos derrubar o patrimônio histórico, mas nós vamos fazer um teatro para repor esse patrimônio histórico. O Abidá vai construir um teatro lá no polvilho, né? Para repor esse patrimônio que foi destruído. Então, onde que se repõe uma coisa que destruiu? Destruiu, está destruído. Não tem como repor. A nova história agora, a nova moda agora, acho que vocês devem estar sabendo também que saiu no jornal. É o aeroporto, né? É, eu falei para eles. Que vai pegar Caeiras e Cajamar, né? Agora a gente só não sabe aonde vai ser isso aí. É, vai ser aí, ó. Aqui, aqui. Aqui não dá pra ser. Ah, não, né? O prefeito acabou de comprar uma casa na Alphaville, pô. Dos Ezear e Camargo Luciano. Vai ser aqui no Gato Preto. Já começou as obras. Aqui, já começou a movimentação aí. Na região norte de São Paulo, os mais antigos relatam que muita gente perdia suas terras para pistoleiros ou empresários, que lhes ofereciam inicialmente algum dinheiro para que plantassem eucalipto. Depois, voltavam com a polícia alegando a invasão de suas plantações. Assim, tomavam propriedades inteiras e surgiam grandes empresas, grandes negócios que duram desde o século XIX até hoje. Esses são os chamados grileiros. Cimento. Negócio lucrativo. Lucro. Interesse. Interesse. Empresário. Político. Latifundiário. Banqueiro. JJ Abdala. Em 1951, o cidadão José João Abdala, fundador do grupo JJ Abdala e uma das personalidades mais influentes da economia paulista e brasileira, compra a fábrica de cimento Portland Perus, a estrada de ferro e a fábrica de Gato Preto. E dá início a uma gestão, digamos, com a sua cara. Dono de fazendas, frigoríficos, usinas, mineradoras, tecelagens, bancos, influente no meio político, Abdala era conhecido por investir em uma dezena de ramos da indústria para obter lucro máximo até esgotar o próprio negócio. E aí, parti para uma próxima empreitada. Era conhecido também por grilar terras, mas apesar dos inúmeros processos, nunca foi condenado. E assim, José João Abdala enriqueceu. Pá caralho. A família Abdala tinha grandes débitos e tal, e essa área foi confiscada pelo Estado. Isso é um conhecimento que eu tive, que a gente tem, que muita gente tem. Hoje em dia, você pega um pedaço dessa terra aí, vai carpir, plantar para ver. Na hora, os caras já vêm de barra. Os caras que tomam conta para o Abdala aqui, que tem uma fiscalização aqui. O moleque de moto, todo dia. Todo dia, o moleque passa de moto. Se você sentar um bloco, ele vem. Se você na sua porta da sua casa aqui, qualquer casa aqui, se você encostar um bloco, uma areia, mano, o cara já na hora vem. Se você der início para as coisas, aí complica mais. Aí já vem polícia, já vem isso, já vem aquilo, você entendeu? A gente começa a ver as coisas erradas e começa a denunciar. É onde os caras vêm e se me acaba com a gente de todos os lados. Houve uma situação que a polícia, eu desci do ônibus ali, 10 horas da noite, chegando em casa, a polícia civil me pegou ali, levou num outro bairro aqui, numa estrada, me deram uma surra lá. Depois me levou de volta na delegacia, chegou lá o próprio delegante, deu um tapa na minha cara e falou assim, ó, não te aconteceu nada, você não viu polícia hoje aqui, você nunca esteve nessa delegacia. E faz favor, negócio de associação de morador para Gato Preto, não existe, não levem nada adiante lá. Os delinquenteszinhos do Gato Preto não querem nada, certo? Isso foi só um aviso. Tchau. O interesse deles aqui é acabar com a água. Eles não querem que a gente se mobilize, né? Eles querem que a gente fique desumido. Porque tem muita gente que pensa assim, ah, na hora que ele vem aqui me oferecer 30 mil, eu saio da casa. Só que tem pessoas aqui no nosso bairro que são tão humildes, que não sabem o valor que é 30 mil, que vocês... Hoje em dia um terreno aqui em Cajamar é 150 mil um terreno. O que você faz com 30 mil? Nem metade do terreno. É um barraco, dá para comprar banho. Mas é na entrada. A primeira coisa que é aí da associação é garantir a permanência aqui. É unir os moradores. É unir e ver que a gente tem força. É trazer prefeitorias para o bairro. É, meu, tirar essa molecada do ócio. Tentar trazer essa molecada para o lado do bem. Para crescer um cidadão mais crítico, mais crítico, mais politizado. Porque a gente precisa disso. A cada dia que passa o mundo exige isso. A nossa sede, ela está ali, precisa de reforma. A gente não pode contar com o Rio da Prefeitura para essa reforma. A gente está tentando de várias maneiras tentar arrecadar o dinheiro para conseguir reforma. Quem vai reformar nós? A última administração que vem ocorrendo no município aí, talvez queira transformar a cidade em uma máquina. E no final das contas é mais fácil para eles destruir, tira tudo daqui. E vamos fazer um gol bom aí que vai dar mais dinheiro. O problema é que lucro máximo geralmente representa a condição mínima no ambiente onde se trabalha. E condição mínima, problema sobre problema, gera caos total. As greves dos queixadas tinham tanto a ver justamente com o descaso e arrogância de J.J. Abidala. E colocava em questão as jornadas exaustivas de trabalho, a falta de diálogo e a pouca manutenção da fábrica de cimento. Que entre filtros e chaminés, causava danos a todo o bairro de Perus. Há relatos de gente que levantava muro só com o cimento que varria no próprio quintal. Enquanto tinha telhado de casa com 20 centímetros de pó acumulado. Tava nevando o cimento. E tinha gente morrendo por isso. De volta na delegacia, chegou lá o próprio delegante, deu um tapa na minha cara e falou assim, ó, polo logístico nacional. Polo logístico nacional. Você tem que sair da sua casa, entendeu? A companhia faliu, né? Eles foram embora. Essa área foi confiscada pelo Estado. A juíza colocou uma placa, a primeira coisa que eles derrubaram foi a placa e derrubaram o forno. Em um ano que eles reformaram a escola e derrubaram. A polícia civil me pegou ali e falou assim, ó, quem realmente tem o poder? Tem o Rodoanel, tem a Via Eguera. Ninguém tem uma consideração pelo povo daqui. Empurrando, empurrando, empurrando a terra. Pra repor, uma ambição, uma milha de ouro. Isso aqui é uma milha de ouro. Isso aqui é uma milha de ouro. Eu cheguei a chorar quando eu fui lá ver aquilo lá. Eles aterrando tudo. Tem que ir a hora de risquer eles. 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 deram uma surra lá, e faz favor, negócio de associação de morador com gato preto, não existe, não leve nada adiante lá não existe eu saí de dentro da delegacia e vi um louco revoltado chorando porque o povo daqui foi saqueado em uma situação que talvez queira transformar a cidade em uma máquina vamos derrubar o patrimônio histórico, vamos fazer um galpão aí, o aeroporto né, vamos fazer um bondinho, que vai dar mais dinheiro, que no final das contas é mais fácil para eles destruir para contar a história mesmo das coisas antigas, sobrou a permanência aqui, é a camacubá não conseguiram porque a gente tem força, para um ajudar o outro, vamos derrubá-lo com peixe grande o mundo exige isso, vamos derrubá-lo com peixe grande isso foi só um aviso, tchau você está errado, você está errado, você está errado, nada nada da hora que tem verde em volta da Heloera está no jornal, está no jornal, está no jornal o galpão é aluguel, é aluguel a gente começa a ver as coisas erradas e começa a denunciar é onde o cara vem e me acaba com a gente de todos os lábios de todos os lábios mas a gente não pode deixar passar não na sequência a gente descobriu que, nos anos 70, vizinho à fábrica de cimento o cemitério Dom Bosco tinha sido construído em Perus para abrigar os mortos indigentes que a polícia levava para lá Perus entrava para o lado obscuro da história com a descoberta de uma vala clandestina no cemitério Dom Bosco trazendo a público moçada de mais de mil vítimas não identificadas da ditadura militar enquanto isso, a cimento Perus acumulou pilhas de processos trabalhistas e ambientais sofreu intervenção militar teve fábricas, ferrovia, pedreiras e outras propriedades do grupo JJ Abdala confiscadas pela União para ressarcir impostos atrasados e para pagar a indenização Na década de 80, foram desativadas pedreiras e ferrovia e movida a denúncia no Conselho Administrativo de Defesa Econômica sobre um suposto cartel conhecido como Máfia do Cimento que era liderado por Antônio Hermírio de Moraes Dono do grupo Votorantim e que tentava comprar a Cimento Perus desconsiderando os operários estáveis da empresa A Votorantim é hoje uma das dez maiores empresas de cimento do mundo Em 1986, coincidindo com o fim da ditadura militar e sem nenhum funcionário a Cimento Perus fechou Ainda na década de 80, os trabalhadores da Cimento Perus entravam na Justiça para dar continuidade também às suas vilas operárias e viabilizar a construção de um memorial sobre a história da fábrica de cimento Esse movimento evoluiu para gerações seguintes tendo continuidade com o atual movimento de ocupação e reapropriação da fábrica No início dos anos 90, foi então tombada como patrimônio histórico e cultural pelo Condefat e dava aos queixadas mais esperança em ver sua história preservada Mas continuou sendo propriedade da família Abdala Na primeira! Na segunda! Na segunda! Na segunda! Na segunda! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E hoje, vendo vocês aqui sonhando o mesmo sonho que nós temos, eu fico quase que acreditando que o sonho vai se tornar realidade. E que realmente nós vamos poder usar daquilo que é nosso para o bem do nosso povo. Tchau, tchau. E aí 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 falando isso aí. Vai sair, não vai, vai sair, não vai, vai sair, não vai. Ninguém que fosse ser tirado daqui hoje ia se conformar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.